Projeto Evangelizar Nossa Missão, trazendo para você o Santo do Dia. Hoje celebramos São Gregório Barbarigo, um homem de oração. Ele nasceu em Veneza no ano de 1625, dentro de uma família nobre que proporcionou a ele uma formação intelectual. Muito boa e também integral, ele conheceu o cristianismo através do testemunho de sua família. Seguir a Cristo supõe renunciar, cruz, decisões grandes e pessoais. No meio dos estudos, ele se tornou um diplomata europeu e ali dava testemunho de igreja e cristianismo, mas dentro de si havia o chamado ao sacerdócio. Deixou tudo, bens e carreira, e foi ordenado sacerdote. Tornou-se cada vez mais um servo na igreja e foi escolhido por ser assessor do Papa. Não demorou muito e ele foi ordenado bispo de Bérgamo, onde fez um maravilhoso trabalho apostólico. Em seguida, foi transferido para a Pádua, onde cuidou principalmente da formação do clero, para colocar em prática todas as decisões do Conselho de Trento. São Gregório era um homem de oração. Não existirá um santo na igreja que não tenha vivido seriamente a vida penitencial e a vida de oração. São Gregório era um homem de grandes atividades, porque tinha grande intimidade com o Senhor. Tantos trabalhos teve que, com 72 anos, foi atestada a sua morte. Morreu de tanto trabalhar. São Gregório Barbarigo, rogai por nós. É o projeto Evangelizar, nossa missão, trazendo para você o santo do dia.